Quatro pessoas foram atropeladas na madrugada deste domingo em Jurerê Internacional, em Florianópolis, em dois acidentes no mesmo local. O repórter Paulo Miller tem mais informações ao vivo pra gente. Oi Paulo, bom dia pra você. Como foram esses acidentes? Bom dia, os acidentes foram por volta das seis horas da manhã de domingo na SC402, onde a gente está próximo a uma casa noturna em Jurerê. No primeiro deles, o motorista de um carro de luxo atropelou três pessoas que estavam exatamente nesse ponto de ônibus aqui e aguardavam transporte pra voltar pra casa depois de participarem dessa festa na casa noturna. O motorista atropelou as três pessoas, não parou pra prestar socorro, fugiu e abandonou esse automóvel de luxo a cerca de três quilômetros daqui, próximo a um motel. Uma pessoa parou aqui nesse local pra prestar ajuda, pra socorrer essas três pessoas que foram atropeladas. Quando um outro automóvel, também com placas de Florianópolis, acabou atropelando a pessoa que estava prestando socorro e mais uma das vítimas que havia sido atropelada no primeiro acidente. Esse motorista também saiu do local porque, de acordo com testemunhas, ficou com medo da reação aí das pessoas que estavam nesse local. Mas ele acabou sendo abordado na avenida Beira Mar Norte com o parabrisa do carro quebrado. De acordo com a polícia, ele fez o teste do bafômetro que acusou, deu resultado positivo para embriaguez ao volante. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde está aguardando a audiência de custódia que deve acontecer nesta manhã. O outro motorista que fugiu do local ainda não foi localizado. O que a polícia descobriu até agora é que o carro automóvel de luxo pertence a uma empresa. O caso mais grave das vítimas é do estudante de educação física, Sérgio Teixeira, de 23 anos. Ele que foi atropelado duas vezes. Ele passou por uma cirurgia, inclusive para a drenagem do pulmão. As outras vítimas, tanto a pessoa que prestou socorro quanto os dois amigos do Sérgio, que foram atropeladas aqui no ponto de ônibus, não correm risco de morte.